Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, brigadíssima pela sua companhia conosco aqui todos os dias e também interagindo pelas redes sociais, mandando seu recadinho, sua mensagem e falando também que aqui você tem conseguido informações que abençoam a sua vida, que ajudam no seu dia a dia e que fazem diferença, isso é tudo que queremos, muitíssimo obrigada porque quando você manda essa informação pra gente ela nos alimenta, ela nos incentiva e faz a gente ficar feliz porque está aqui alcançando objetivos muitíssimo obrigada também a você querido Semeador de Boas Novas que nos ajuda a abençoar vidas nos ajuda a estar no ar aqui transmitindo Jesus 24 horas por dia através das nossas ondas de rádio e também de televisão, que o Senhor Deus que conhece o teu coração, ele te abençoe e possa retribuir multiplicadamente a tua semente aqui em terra fértil pra que nós possamos levar as boas novas de Cristo a todas as pessoas como ele mesmo nos mandou, tá certo? Mais uma vez brigadíssima a todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima Queridos, hoje a gente volta a falar no programa sobre reprodução assistida uma série de procedimentos ou procedimentos que podem ajudar de forma extraordinária aquelas pessoas que tem dificuldade pra ter um bebê, pra gerar bebês Nós falamos sobre esse tema aqui já no programa e hoje voltamos a eles Um dos procedimentos que está dentro da reprodução assistida é a chamada barriga solidária e a legislação brasileira tem novidades sobre esse assunto que nós queremos trazer também pra vocês no programa de hoje Começamos com o nosso informativo A infertilidade conjugal atinge 15% dos casais no Brasil segundo dados da Organização Mundial da Saúde Os motivos que dificultam ou impedem uma gravidez podem estar presentes tanto nos homens quanto nas mulheres Nos homens, em função de problemas desenvolvidos como a varicocele e a ausência de espermatozoides na ejaculação e nas mulheres, pela síndrome do ovário policístico ou endometriose Atualmente, estima-se que 40% dos fatores de infertilidade sejam masculinos Outros 40% femininos 10% de ambos os indivíduos e 10% de causas desconhecidas A medicina reprodutiva já aponta alguns caminhos da reprodução assistida para lidar com o problema O primeiro indicativo de problemas de infertilidade é o período de tentativas sem sucesso cerca de um ano Após esse período, é indicado procurar ajuda pois é provável que um dos parceiros apresente problemas de fertilidade Pois é, né? Tá aí Muitas vezes a gente coloca tanta expectativa para poder ter um bebê na chegada de um bebê que isso acaba atrapalhando também o processo Muitas pessoas elas tentam diversas vezes até mesmo antes de tomar uma decisão por exemplo, de adotar uma criança mas todo o processo de reprodução assistida ele existe para ajudar esse casal na tentativa, na verdade, no sucesso de conseguir ter um bebê Muito preconceito ainda sobre o assunto mas é importante a gente trazer aqui os nossos especialistas que nos ajudam a entender como é que as coisas acontecem e mostrar que não é para ter preconceito não muito pelo contrário para a gente poder recorrer cada vez mais às técnicas disponibilizadas aí no mercado Gente, tenho prazer de receber aqui no estúdio hoje o doutor Paulo Galo ele, que é fertileuta também professor da UERJ diretor médico da Clínica Vida e vice-presidente da Sociedade de Reprodução Humana Obrigadíssima por voltar aqui com a gente Obrigado você pelo convite é um prazer participar do programa e poder contribuir aí informando a população sobre as dificuldades e os caminhos para solucionar os problemas relacionados à fertilidade Pois é, os caminhos existem e eles estão disponibilizados e as pessoas precisam ter mais informação sobre isso, não é mesmo? Exatamente, a informação é fundamental no passado era muito comum as pessoas tinham dificuldade de engravidar até se escondiam, não falavam sobre o assunto hoje com a chegada das técnicas de reprodução assistida a gente tem uma chance muito grande de conseguir sucesso para esses casais e infelizmente o que falta ainda é maior acesso no serviço público a esses tratamentos mais complexos que infelizmente no Rio de Janeiro, por exemplo não temos em nenhum serviço público, mas em São Paulo até em Natal temos alguns serviços universitários que fornecem tratamento gratuito de fertilização em vidro Bacana, bacana e é isso, talvez é aquela mesma coisa, a gente ainda tem um sistema de saúde que cuida da doença e não da saúde imagina a gente pensar que tem que facilitar ou ajudar aquelas pessoas que estão com dificuldade de engravidar e aí o próprio olhar do governo, do sistema público ele não dá esse acesso ainda porque talvez não tenha o olhar correto é um caminho, é uma possibilidade e seu pensamento é convocado, né? achar que infertilidade não é doença pois é, eu vou apresentar nossos outros convidados e a gente entra já já no mérito dessa questão tá bom? porque eu quero apresentar para vocês também a doutora Maria Cecília Hertal ela que é médica Fertileuta também, também diretora da Clínica Vita também volta aqui com a gente no cabeça para cima muitíssimo obrigada imagina Celeste, é um prazer para mim estar aqui de volta isso que a gente estava comentando aqui sobre a informação, né? eu admiro os profissionais que trabalham com informação eu acho que a população tem que ter informação e até para fazer suas escolhas quando você sabe com o que você está lidando você consegue escolher seu caminho e trilhar esse caminho com até mais facilidade porque você conhece, tem conhecimento e a televisão, o rádio, os meios de comunicação de uma maneira geral ficam muito responsáveis por isso para ajudar a divulgar o que se faz existe mitos sobre isso coisas que pessoas não sabem direito do que se trata e criam até falsas expectativas conceitos errados então, trazer a informação para o público é tudo de bom parabéns prazer estar aqui e é isso mesmo que a gente quer fazer que é informar muitas vezes a gente tem visto as pessoas que dizem não, porque a mídia, a mídia, a mídia, a mídia, a mídia a mídia que faz isso, a mídia que faz aquilo mas a mídia é isso, é um meio de informação é o canal mais propício e próprio democrático democrático porque lá as pessoas falam e as pessoas escutam chegam às suas conclusões interagem, como você mesmo estava falando que mandam suas perguntas então é uma coisa democrática é um meio democrático de informação melhor que isso e você ouve uma informação e daqui a pouco você busca busca ouvir mais busca estudar a busca de mais informação procurar os profissionais e aí entender mais e obter resultados obter resultados que é tudo que a gente quer quando a gente abre esses caminhos de comunicação obrigadíssima, de verdade por esse olhar de vocês e aí vocês vêm aqui dedicam tempo pra gente não é mesmo? mas olha, eu quero apresentar pra vocês também a doutora Simone Perelson ela é psicanalista professora da UFRJ membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida obrigada também pelo seu tempo por estar aqui com a gente hoje muito obrigada a você é um grande prazer pra mim de estar aqui de estar aqui também com os meus colegas Paulo e Cecília que a gente já vem trabalhando juntos há bastante tempo e você tinha falado logo no início da questão do preconceito e seria importante dizer que Freud no início do século XX Freud conhecido como aquele que para ele tudo era sexo verdade no início do século XX ele fala das dos problemas das doenças dos sintomas dos sofrimentos causados pelo vínculo entre o ato sexual e a reprodução e ele tem uma formulação que é impressionante ele diz aquele que conseguir dentro da medicina dentro da ciência separar o sexo da reprodução possibilitar que se tenha uma experiência sexual sem os riscos da reprodução o cientista que conseguir fazer isso terá feito um grande bem para a humanidade terá também pavimentado transformações muito grandes na sociedade e eu acho que a gente está vivendo esse momento isso não quer dizer que a reprodução seja menos erótica seja menos ligada ao desejo então quando falam por exemplo reprodução natural e reprodução artificial eu digo não existe a reprodução via ato sexual e via ato médico mas o desejo está nos dois lugares bacana bacana e eu acho bacana mesmo isso que você e importante isso que você está destacando porque muitas vezes assim são pensamentos que geram angústia são questões que geram angústia quando a gente diz assim o casamento foi feito para reprodução para poder ter a geração de filhos etc eu acho que a geração de filhos é uma coisa natural dentro do casamento mas ele não é só para isso o ato sexual ele não é só efetivamente para reprodução ele vem para o prazer ele vem para o relacionamento do casal para a aproximação do casal o sexo ele não é só para reprodução e muitas vezes isso gera uma angústia enorme porque quando o casal não consegue ter um resultado de gerar filhos começa a atrapalhar todo o relacionamento do casal as pessoas se sentirem impotentes Celeste isso foi de uma certa forma o que possibilitou também para a mulher esse avanço que ela teve todo em relação ao comportamento dentro da sociedade verdade no momento que desvinculou sexo de reprodução ela pôde se programar por exemplo estudar alçar alguns degraus na vida dela ter projetos pessoais antigamente quando não existia nenhum método anticoncepcional relação sexual significava muito frequentemente em gestação sem ser realmente o desejo que aí você falou que é tão importante você desejar a gravidez né então era uma coisa que acontecia de uma forma natural mas nem sempre no momento adequado e que às vezes impossibilitava que a mulher desse alguns passos que ela tinha vontade de dar por exemplo estudar participar do mercado de trabalho ter uma independência financeira então fez toda a diferença essa desvinculação e óbvio conseguir de forma natural mas no momento do desejo de verdade é a melhor coisa e quando existe alguma doença alguma coisa que impeça a gente tem aí a reprodução assistida a ciência evoluiu com a autorização de nosso Deus Pai né é verdade é verdade que a gente se tornou esse ser que evoluiu inteligente e a ciência veio junto com isso por outro lado isso que ela colocou teve um lado bom e um outro lado ruim porque no momento que a mulher pôde separar principalmente depois do advento da pilula anticoncepcional pôde separar sua vida reprodutiva da sua vida sexual ela ingressou no mercado de trabalho começou a trilhar novos rumos e mais por outro lado começou a postergar a gravidez e aí é o papel importante na informação da mídia é que a idade da mulher a idade do homem também interfere mas a idade da mulher mais ainda interfere nas chances de engravidar então por um lado a mulher pôde ingressar no mercado de trabalho ter suas conquistas por outro lado por falta de informação muitas delas passaram a postergar a gravidez achando que depois dos 40, 45 anos engravidaria sem problema vou esperar ficar satisfeito profissionalmente conseguir me estabilizar financeiramente para depois pensar na gravidez e aí a importância da informação saber que você tem que a idade é fundamental os resultados em qualquer tratamento de infertilidade tanto tratamento clínico cirúrgico ou com as técnicas de reprodução assistida diminuem acentuadamente principalmente depois dos 35 anos pois é e aí é que vem né essa questão da reprodução assistida como ferramentas assim fantásticas de suporte para esse novo estilo de vida né essa nova possibilidade porque a mulher pode tomar essa decisão até de ter o filho mais tarde minimizando e até eliminando esses riscos de ao engravidar mais tarde ela ter uma criança um risco maior de ter uma criança com doença e aí entra também o congelamento de óvulos quer dizer que a reprodução assistida trouxe a possibilidade de você congelar os óvulos para utilizar mais tarde quando você tiver com a sua vida profissional financeira afetiva mais bem estabelecida ao mesmo tempo o Paulo estava falando né dos do outro lado acaba que chega no consultório muito o outro lado quando algo falha né e eu percebo um outro lado que vem de que com todos esses avanços da ciência com a possibilidade de se controlar de se prever de se organizar de saber de escolher isso tem limites também claro e o que acontece é que isso eu sinto muito os pacientes que chegam no consultório uma certa ilusão de que agora eu posso escolher exatamente a hora como prever tudo controlar tudo e se se a ciência tem todo esse saber se algo não dá certo a culpa é minha os pacientes tomam muito para si a culpa que acaba virando uma culpa no sentido de que se a técnica ela está tão desenvolvida se os médicos olharam tudo controlaram tudo vamos supor o útero estava em plena condição o óvulo estava em ótima condição ele foi transferido e se a gravidez não veio então é porque de alguma forma eu falhei quão mais o controle técnico o avanço da ciência segue mas ali onde algo não dá certo as pacientes dizem eu fiz alguma coisa errada então elas ficam buscando o que eu fiz de errado será que aquele dia eu tomei o remédio errado sempre um tomar uma culpa muito grande justamente porque não conseguiu fazer a sua parte e na verdade não existe isso porque e é isso que eu sempre digo para todas as pacientes não há possibilidade de um controle de uma previsão de um saber pleno sobre a reprodução tem um elemento de acaso tem um elemento de desejo inconsciente que não quer dizer ah porque eu não engravideia porque eu não desejava de verdade de modo nenhum não há essa ideia de que existe uma fertilidade do corpo e uma fertilidade psíquica então se não se descobriu nenhuma causa orgânica é porque no fundo no fundo talvez eu não queira não é nada disso o ser humano tem uma tendência natural a se chicotear né via de regra a gente se critica muito por tudo por todas as questões se eu não conseguia a culpa foi minha o erro foi meu essa coisa toda onde foi que eu errei onde foi que eu errei a gente muitas vezes valoriza menos as nossas vitórias e atenta muito mais para as nossas derrotas né buscando esse processo de culpa e nem tudo na vida funciona assim né tem coisas que elas acontecem independentes efetivamente dos nossos desejos dos nossos movimentos por isso a gente tem que fazer e fazer plenamente a nossa parte buscar ajuda para que a gente consiga todas as nossas conquistas gente eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo a gente vai para o intervalo e a gente volta e eu queria vamos dar uma repassadinha nessa questão do que é a reprodução assistida quais são as possibilidades que elas nos oferecem porque hoje eu queria colocar um foco maior com vocês na questão da barriga solidária a barriga solidária que é um tema que está aí tem novidades com relação a legislação e eu queria aprofundar um pouquinho com vocês sobre isso desde o ponto de vista do que é possível fazer e também da questão psicológica né de quem carrega a barriga e de quem está ali de olho cuidando da barriga em outra pessoa tá bom mas vamos para o intervalo agora hoje aqui né falando novamente sobre reprodução assistida vamos fazer então essa passagem rapidinho do que é abrangência do que está hoje quando a gente fala da reprodução assistida para a gente ir para a barriga solidária o que é a reprodução assistida quais são as possibilidades que ela oferece as técnicas de reprodução assistida são definidas como um conjunto de técnicas que facilitam o encontro do espermatozoide com o óvulo isso pode ser feito dentro do organismo materno são chamadas técnicas intracorpóreas que nós temos o coito programado e a inseminação e tuterina e temos as técnicas extracorpóreas que é a fertilização invito que é o conhecido bebê de provita no coito programado a gente estimula ovulação e programa com o tração seriário para que o casal tenha relação próxima ovulação na inseminação e tuterina nós pegamos os espermatozoides melhoramos eles e injetamos dentro do útero da mulher no momento próximo da ovulação quando o espermatozoide é muito ruim ou quando as trompas são obstruídas quando o coito programado e a inseminação não tem como ajudar esse casal é que se faz a fertilização invito quando se pegam os óvulos e os espermatozoides a fertilização é feita no laboratório e depois de alguns dias o embriãozinho é transferido para dentro do útero essas são as técnicas de reprodução assistida a gente tem um grau de infertilidade muito grande na população no sentido de que as pessoas possam buscar essa assistência da questão da reprodução assistida ou isso ainda fica mesmo o pensamento a vontade de buscar esse suporte ele ainda fica mais limitado a pessoas que tem mais recursos financeiros por exemplo na realidade é uma visão um pouco distorcida mas é real é real porque justamente pelo que o Paulo falou a gente não tem apoio do governo nos hospitais públicos nos setores públicos para poder amparar as pacientes de infertilidade os casais infertos eles não consideram uma doença que também é um grande engano a infertilidade muitas vezes está vinculada à endometriose que é uma doença sinistra difícil manejo que muitas vezes envolve processos cirúrgicos uma, duas, três vezes uso de medicações pesadas que induzem até a menopausa na paciente então claro que a infertilidade tem que ser encarada como uma doença sim e o ideal seria que a gente tivesse apoio do setor público mas acaba que o setor privado cresceu por causa disso pela falta do apoio do setor público e a maioria das vezes os casais que fazem tem o poder aquisitivo para manter mas a gente tem muitos projetos sociais no lugar onde eu trabalho principalmente a gente abre espaço para as mulheres serem atendidas por um preço bem abaixo do mercado que a gente chama de atendimento de baixo custo a gente tem uma clínica especificamente para isso tem um olhar diferenciado a maneira é um pouco diferenciada a gente usa menos medicações a gente tem as possibilidades das doações de óvulos mulheres que doam óvulos elas acabam tendo o tratamento gratuito mas indo além disso tudo o Paulo falou das técnicas junto com a evolução das técnicas de reprodução assistida a gente começou a ver outras coisas outras necessidades como por exemplo essa mudança de comportamento da sociedade com a mulher engravidando mais tarde e o que a gente tem para oferecer para essas pacientes é um planejamento de vida se uma mulher já sabe que ela quer estudar aí além de uma graduação e para uma pós-graduação um mestrado um doutorado ela sabe que ela não vai estar dentro de um limite biológico que é esse limite que a gente sabe que às vezes a paciente se culpa porque não conseguiu mas porque talvez ela não tenha sido informada desse limite biológico que existe que a idade traz a cada ano e depois dos 37, 38 a cada 6 meses a qualidade dos óvulos cai de tal maneira que mesmo a reprodução assistida tem dificuldade de ajudar então falando sobre tudo isso que a gente traz junto com as técnicas de reprodução assistida a gente tem que lembrar do planejamento então quando uma moça entre 20 e 25 anos vai ao consultório do ginecologista o ginecologista tem que perguntar quando que você quer engravidar você quer estudar qual o seu plano de vida você já tem um parceiro né com quantos filhos você quer ter tem gente que tem um filho só já se planeja mas tem gente que quer ter 3 filhos então isso tudo tem que entrar dentro desse planejamento e se essa mulher tiver a informação que é o que a gente está trazendo aqui hoje ela souber que biologicamente a chance cai não só numa gravidez de forma espontânea como também cai a chance nos tratamentos de reprodução assistida ela tem que se planejar e muitas vezes congelar os óvulos numa fase da vida onde eles vão ter muita qualidade e lá na frente quando ela realmente estiver madura estiver plena com desejo da gravidez ela conseguiu porque ela guardou os óvulos dela num momento com muita qualidade e aí ela pode estar garantindo crianças saudáveis né minimizando riscos vamos colocar assim né pro seu bebê quando esse óvulo ele é preservado num tempo em que ele está pleno que ele está saudável e essa questão toda né agora eu costumo colocar que o trabalho do médico com o psicanalista é um trabalho de parcerias no sentido de que os médicos a clínica enfim todos os profissionais médicos e enfermeiros da reprodução eles trabalham para cada vez aumentar mais as chances de uma gravidez pelas possibilidades técnicas pela competência científica diminuir riscos e possibilitar que se realizem projetos programados o psicanalista é como se eu sinto que o meu trabalho é muito em cima dos efeitos colaterais dessa técnica toda dessa possibilidade de programação de diminuição de riscos por quê? porque o ter filhos também é uma aventura arriscada com certeza o desejo é uma aventura arriscada é imprevisível com certeza mágica carregada de desejo com todos os riscos que isso tem de avassalador e que ninguém controla esse é o lugar que também os futuros pais e mães precisam viver quando eles estão buscando o teu filho então outro dia eu ouvi de uma forma muito bonita de uma paciente justamente dizendo que bom eu sinto que eu estou conseguindo viver isso com magia porque teve um momento que parecia que tudo era muita técnica 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 e essa possibilidade de viver os riscos também sem que isso tudo tenha que ser eliminado o medo a angústia o risco a expectativa o perigo o perigo de frustração que essa possibilidade de viver nesse universo da nova forma de reprodução com muito mais controle verdade muito mais saber que esse isso que alguns chamam de milagre da vida nós psicanalistas chamamos de desejo inconsciente isso atravessa de uma forma Simone eu acho que a gente pode linkar essa fala sua agora a uma colocação da própria definição do doutor Paulo no início quando ele diz o que é essa questão da reprodução assistida é fazer ou permitir o encontro do espermatozoide com o óvulo para gerar uma criança isso é o trabalho técnico que não deixa de fora em nenhum momento todo o trabalho toda a questão emocional psicológica da expectativa que você levanta nesse momento porque aqui vai viabilizar esse encontro de diferentes formas mas que nesse contexto a gente já tem aí toda a expectativa toda a possibilidade o que é como é que vem a saúde dessa criança como é que ela vai ser essa coisa toda que é é do processo de gravidez do processo de gravidez e que ela de fato está presente e a gente precisa cuidar isso nos remete para falar do que eu queria que fosse um pouco mais o foco da gente agora essa questão da barriga solidária barriga solidária que é um tema que ainda tem muito tabu aqui no Brasil quais são as novidades que a gente está tendo nesse assunto de barriga solidária aqui no Brasil agora olha a última resolução no final de 2017 porque no Brasil nós não temos uma legislação específica então o Conselho Federal de Medicina é que regulamenta através de resoluções regulamenta do ponto de vista ético e moral o emprego das técnicas de reprodução assistida no Brasil a barriga solidária ou útero de substituição se for feita por um parente até quarto grau tanto de qualquer um dos parceiros masculino ou feminino você não precisa nem de autorização do Conselho Regional de Medicina no caso de não ter nenhum parente até quarto grau que possa emprestar o útero você tem que pedir autorização para o Conselho Regional de Medicina para garantir que não está havendo interesse financeiro que ninguém está comprando pagando a ninguém então no Brasil é proibido a chamada barriga de aluguel quando a gente fala parente até quarto grau o que mudou nessa última resolução de dezembro é que também passou a incluir os parentes até quarto grau a nível descendente então antes era só a nível ascendente você podia usar pai mãe avó irmã agora você pode também usar filha prima e sobrinha então com isso aumentou ampliou a possibilidade de você encontrar algum parente até quarto grau de qualquer um dos parceiros que possa emprestar a barriga para a barriga solidária o útero de substituição e essa questão quer dizer efetivamente é proibida a barriga de aluguel aqui no Brasil não pode ser feita não pode haver finalidade financeira interesse financeiro então isso tem que ser mesmo na questão da afetividade da solidariedade nesses graus de parentesco que vocês colocaram só um detalhe rapidinho de 10 segundos e também pela resolução o útero de substituição ou barriga solidária só em caso da mulher não ter útero ou não ter um útero viável ter um útero com muita alteração ou alguma doença clínica que se ela engravidasse ela poderia correr risco de vida você não pode usar útero de substituição por exemplo porque eu não quero engravidar não quero ficar com estilo não quero ficar feita eu vou botar outra pessoa para carregar meu bebê isso não pode pelo Conselho Federal de Medicina pois é mas é uma situação tão delicada uma mulher abrir mão de gerar seu filho eu acho que nem deve existir alguém que opte por esses motivos assim mais estéticos e tal então por isso que o olhar do Conselho Federal de Medicina tem que ser realmente tão amplo porque uma pessoa que abre mão desse vínculo de ter o bebê dentro do seu útero de gerar de ter aquela mistura de sangue e o momento do parto tudo isso é uma decisão muito difícil então são mulheres que realmente tem problemas sérios que nasceram sem útero ou tem uma doença muito séria clínica que a gravidez pode levar a um risco muito alto de vida uma hipertensão arterial grave diabetes incontrolável situações em que ela realmente não pode gestar então eu olhei assim de uma maneira achei muito feliz a decisão do Conselho Federal de Medicina ampliar esse leque porque apertar só torna a coisa mais difícil para uma decisão que por si só já é muito difícil é complicado porque certamente uma mulher que ela não tenha essa vinculação ela quer ser mãe mas ela não quer gerar o próprio filho se existir deve ser uma questão tão mais rara tão mais difícil de acontecer que a gente regular o geral por uma possibilidade pequena seria até triste é garantir a amplitude garantir a possibilidade porque a grande maioria só recorrerá a isso em situações críticas de risco de necessidade real necessidade real é algo que efetivamente a gente precisa aplaudir precisa reconhecer eu preciso de novo para o intervalo gente vou nessa paradinha e a gente volta eu queria entender também um pouquinho além do processo os impactos psicológicos quem é a mãe como é que a gente pode considerar quem é a mãe de verdade se é que a gente pode chamar assim o óvulo é de uma pessoa gerada em todo o sistema de outra pessoa como é que fica o que vocês têm percebido vocês que acompanham histórias desse tipo quais são os impactos emocionais psicológicos etc nessas situações de barriga solidária é uma curiosidade grande para mim vamos para o intervalo voltando a falar sobre reprodução assistida a gente falando aqui sobre essa questão da barriga solidária lembrando que no Brasil não há que se falar sobre barriga de aluguel porque esse processo ele não pode acontecer com questões financeiras desenvolvidas não pode se pagar para alguém gestar o bebê isso não é permitido no Brasil e não acontece mesmo não é permitido e não acontece oficialmente não a gente o aborto é proibido no Brasil o aborto provocado e a gente sabe que existe clínicas de aborto então clandestinas clandestinas então a gente as clínicas de reprodução humana séria de um modo geral segue as resoluções do Conselho Federal de Medicina agora saber se todo mundo segue corretamente fica impossível de se afirmar brasileiros buscam o exterior para muitas vezes fazer esse processo lá fora porque em outros países isso pode ser pago isso é comum existe uma toda uma documentação que a gente tem que respeitar isso e isso é enviado ao Conselho nos casos de pessoas que não tem vínculo afetivo vínculo familiar e mesmo nos que tem vínculo a gente tem que ter toda a parte de consentimentos se não tem vínculo familiar tem que ter um contrato entre as partes com reconhecimento de firma em cartório que não está envolvendo nenhum retorno financeiro mas isso aí depende da clínica e nós costumamos ser bastante éticos seguimos religiosamente o que o Conselho Federal de Medicina manda porém tem as pessoas que vão buscar fora porque as legislações mudam de acordo com o país durante muito tempo o pessoal ia para a Índia fazer isso e o governo indiano cancelou suspendeu porque as mulheres indianas ficavam confinadas essas mulheres recebiam dinheiro para engravidar ficaram dentro de um quarto tendo acompanhamento médico lógico semanal mensal dependendo da situação não podiam sair dali até para garantir que elas não tivessem relações sexuais na Índia acaba que existe uma incidência maior de doença sexualmente transmissível e para dar segurança ao casal que estava pagando por aquele útero de substituição aquela barriga de aluguel e aí o governo indiano interferiu nisso e proibiu mas por muito tempo houve essa prática dos casais saírem aqui do Brasil e conseguirem quando as pessoas não tem realmente uma pessoa na família que possa fazer isso mas existe a possibilidade sempre de você trazer uma pessoa amiga trazer uma outra pessoa e isso ter autorização desde que esteja tudo bem esclarecido o porquê porque que não tem uma pessoa da família e tendo esse contrato entre as partes que não envolvem retorno financeiro essa questão da maternidade é sempre um assunto muito complexo e as questões emocionais a maternidade tem tudo a ver com você muitas vezes carregar esse bebê durante todo o período ver a barriguinha crescer o bebê crescer acompanhar todo esse processo quais são as principais complicações ou questões mais emocionais psicológicas num processo de barriga solidária eu acho que você colocou uma pergunta antes do intervalo quem é a mãe nessa história e acho que a gente está vivendo um momento muito interessante eu falei no início de uma formulação do Freud vou recorrer novamente a ele ele dizia na verdade ele recorre eu não sei de onde vem essa frase mas ele cita o pai é sempre certo o pai é sempre incerto enquanto a mãe é certíssima é verdade e a gente hoje vive um outro tempo em que a mãe não é certíssima a gente hoje também se pergunta quem é a mãe não tem mais esse lugar da certeza que certeza seria essa seria a certeza de um vínculo da natureza da mesma forma que eu coloquei os filhos não são filhos da técnica eles também não são filhos da natureza não é a natureza que faz filho não é o vínculo natural que faz filho e nem é unicamente um êxito técnico tem alguns antropólogos que trabalham com esse campo da reprodução assistida e tem uma antropóloga que diz exatamente que todas as possibilidades técnicas que existem hoje para se fazer filho todas as novas formas de filiação na verdade sempre foram praticadas em todas as culturas em culturas antigas em sociedades antigas em tribos indígenas quando havia um problema de infertilidade se encontravam soluções para contornar o problema da infertilidade então por exemplo se uma mulher não conseguia engravidar via ato sexual com o marido a sociedade criava práticas sociais como por exemplo ela vai ter relação sexual com o irmão do marido mas o pai vai ser o marido ou por exemplo uma outra mulher vai poder ter relações sexuais com o marido dela ela vai ser a mãe então a filiação ela é artificial sempre ela é uma é uma criação da sociedade ela implica em contratos sociais em acordos sociais em práticas sociais e ela é também um resultado de um desejo de uma circulação de desejo entre algumas pessoas existe a forma tradicional existia a forma tradicional que era o pai e a mãe sendo o genitor a genitor a circulação de desejo entre eles criava um filho hoje muita gente pode se juntar para fazer um filho e cada um tem o seu lugar então assim talvez o mais complicado o mais estranho hoje para a gente seja a barriga solidária mas não é só barriga que faz filho não é só óvulo que faz filho não é só espermatozoide que faz filho não é só um acordo social que faz filho são muitos elementos existe algo ali uma necessidade de uma ligação carnal e a gente fala isso talvez quando a gente diz mãe também quando você faz a adoção de uma criança o coração a afetividade ali estabelecida a relação mãe filho pai filho acho que ela é muito mais de coração do que necessariamente essa coisa da genética estabelecida a melhor palavra que foi dita hoje esse tempo todo que a gente está juntos se chama desejo não é verdade? o desejo é que gera isso tudo então a mãe é a que está desejando aquela criança no meu entendimento quando se pergunta isso quem é a mãe que foi essa pergunta que ficou no ar quem é a mãe é a que deseja o filho e ela está abrindo mão de um momento que é especial para a maioria das mulheres tem muitas mulheres que querem exibir suas barrigas eu me lembro quando eu estava grávida e a barriga não aparecia eu era magra e tal e eu queria esticar eu queria mostrar para todo mundo que eu estava grávida a atenção da barriga exato você quer exibir a sua barriga faz parte faz parte motivo de orgulho motivo de orgulho então o desejo dela é tão grande tão importante que ela abre mão da exibição pessoal dela de provar para a sociedade para todo mundo olha só eu sou capaz de exercer essa coisa básica instinto básico do ser humano que é a perpetuação da espécie eu estou abrindo mão disso pelo meu desejo então isso é o que mobiliza quando você adota quando você faz uma barriga de substituição quando você adota um óvulo que também é uma possibilidade as mulheres que já estão após 40 anos com muita dificuldade na qualidade e também na quantidade de óvulos elas adotam o óvulo ela abre mão do material genético dela pelo desejo pelo desejo e essa importância de ter filho esse instinto de perpetuação da espécie nós humanos nós transformamos os instintos naturais e a gente pode dizer que o instinto de perpetuação da espécie em nós se transforma muito num desejo de transmissão de uma história verdade desejo de transmissão deste desejo não é mais a espécie no sentido natural mas é transmissão da minha família verdade não necessariamente no biológico pura e simples mas transmitir um nome no conjunto é nome conceitos valores a história afeto essa coisa qual o índice de sucesso desses tratamentos olha depende muito da idade principalmente da idade feminina em média os tratamentos de fertilização em vitro dão uma média de 35% de gravidez por cada tentativa em mulheres com menos de 30 anos o sucesso chega a ser maior do que 60% vai caindo com a idade aos 35 anos é mais ou menos 40% aos 40 anos é 20% aos 42 anos já caiu para 10% e a partir de 44 anos as chances já são muito limitadas menores do que 1, 2% e aí a partir dessa idade começa a ter uma indicação de usar o óvulo doado as mulheres para elas poderem essa utilização da barriga anteriormente a própria lei dizia mães avós etc até que idade uma mulher pode receber um óvulo para ser uma barriga solidária o conselho federal também determina que deva-se botar como limite 50 anos por quê? porque a partir de mais de 50 anos os riscos obstétricos são maiores as chances de engravidar não mudam muito pela idade do útero então se você pegar um embrião ou um óvulo de outra mulher e colocar uma mulher de 55 anos as chances de engravidar vão ter relação com a idade do óvulo porém a gente sabe que a partir dos 40 anos os riscos obstétricos aumentam e pioram muito depois dos 50 anos então a orientação do conselho federal é evitar usar técnicas de reprodução assistida em mulheres com mais de 50 anos de idade se não tiver outro jeito essa mulher precisa passar por um exame cardiopulmonar e estar apta em boas condições de saúde para evitar que esses riscos sejam tão importantes assim muitas vezes o próprio médico é que é o responsável por essa avaliação o médico que está acompanhando o caso ele diz se aquela mulher que tem mais de 50 anos se ela está capaz de gerar de ter uma gestação que não tenha tantos riscos assim perfeito e aí a gente está falando de duas coisas distintas talvez uma é essa mulher até 50 anos que ela recebe o óvulo pode ser o óvulo dela ou o embrião para ter o bebê naquele momento e a questão da mulher que ela vai ceder a barriga mesmo mesmo essa barriga solidária também 50 anos evitar em mulheres com mais de 50 anos 51 anos em diante só realmente se não tiver outra opção e tiver uma qualidade clínica muito boa dessa paciente e uma pergunta também de telespectador em que idade o óvulo da mulher qual é a idade assim ideal da mulher que o óvulo está na plenitude na melhor forma a melhor idade para a gente colher quanto mais cedo melhor quanto mais cedo melhor uma mulher de 20 anos tem uma qualidade de óvulos melhor do que de uma de 25 melhor que uma de 30 mas óbvio que ninguém vai aos 20 anos né às vezes sim se ela tiver já o planejamento de vida dela como eu falei mais cedo sobre estudos sobre mas normalmente até 35 anos os óvulos tem boa qualidade para serem criopreservados e terem bom resultado no futuro em relação ao nascimento de um bebê também saudável a partir do não é que não se faça Celeste é claro que a gente faz congelamento também mulheres com mais de 35 porque às vezes é o momento que ela pode fazer com 38 com 40 mas a situação ideal dentro da pergunta que foi feita é até 35 anos porque a gente está falando disso né essa possibilidade de planejamento vamos pensar agora eu não quero ter filhos e hoje a gente está ouvindo cada vez mais as mulheres dizerem eu não quero ter filhos eu não quero ter filhos agora eu quero primeiro cuidar da minha carreira cuidar disso cuidar daquilo então só quero ter filhos depois e aí esse depois se ela não planejar de repente se não fizer um procedimento dessa forma pode ser muito tarde ela pode não conseguir se ela já tiver isso definido na cabeça dela que ela vai querer retardar postergar a gravidez dela adiante quanto mais rápido ela decidir congelar ovos quanto mais nova melhor vai ser o resultado depois se for os 28 olha eu já sei que eu não vou querer ter filhos antes dos 40 anos então é os 28 que ela tem que fazer isso bacana preciso ir para o intervalo é o nosso último intervalo vamos lá hoje aqui no assunto fantástico muitíssimo obrigada pela presença de vocês a possibilidade da gente falar de forma tão bacana sobre um tema que não é fácil um tema que enfrenta tantos tabus ainda e nesse finalzinho de programa com o meu tempo completamente estourado eu queria abrir para vocês despedirem recadinho final rapidinho para o nosso telespectador quem quer começar primeiras damas vamos lá aproveita tempo é ouro bom como a gente acabou falando bastante aqui quem faz filho é desejo não é possível sem um encontro de um óvulo e um espermatozoide e um coração e vários corações pode ser uma produção independente isso não significa que é só aquele coração produção independente depende de muitos outros também os médicos fazem parte os amigos fazem parte a família faz parte houve um tempo em que achávamos que era o encontro de um óvulo e um espermatozoide que vinha de um homem e de uma mulher hoje pode ser um óvulo e um espermatozoide e ser um encontro de duas mulheres de dois homens de alguns amigos de um doador e uma receptora vários hoje podem se doar e fazer um filho o avanço da ciência ela vai gerando todas as possibilidades e todas as abrangências a gente sempre tem a linha de pensamento a linha de direção de como a gente acredita dessas relações mas a ciência ela abre todas as possibilidades de verdade de verdade obrigadíssima pela sua participação com a gente minha despedida é esse recadinho que eu acho que é importante falar que planejamento familiar vai muito além do que se fazia antigamente que era o fato das mulheres irem ao médico e olha como é que eu evito bebês planejamento familiar era o uso de pílula anticoncepcional hoje em dia escolha de um método anticoncepcional não planejamento familiar hoje em dia vai nesse momento como é feito na atualidade deve envolver o momento correto que a mulher quer ter filhos quantos filhos ela quer ter e realmente estimular o método ideal anticonceptivo até ela desejar ter os filhos dela então lembrar disso é que no futuro ela não se culpe tanto das falhas dos insucessos então esse planejamento a informação está dando a possibilidade a população de saber sobre isso de se planejar e congelar os óvulos no momento certo desde que ela saiba que ela vai ultrapassar o momento biológico ideal para ter filhos perfeito Paulo, o meu diretor está mandando eu encerrar o programa fica à vontade eu agradecer pela possibilidade de estar mais uma vez aqui e saber da importância de vocês da mídia de informar para que os casais possam decidir de forma adequada o momento certo de ter seus filhos e quando procurar ajuda isso aí e é isso aí procurar ajuda é um caminho que pode resolver muitas questões e gerar felicidade muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês obrigada a você também que participou conosco fica na paz tchau e aí Legenda por Sônia Ruberti